Acabei de encontrar um hack, claro que eu sei, o cara estava de moita e atravessou isso daqui, eu chuto que o nome dele, sei lá o nome, mas eu nem sei direito, eu vou falar, eu acho que a Maria não é, ou é o Fênix? Ou é o Carlos, isso tá muito estranho, tá, isso tá muito estranho, ele do nada atravessou o negócio, tipo, nem fingiu que estava passando normal, foi reto, se o moleque sabia o que estava fazendo aqui, ele chegou um plano, aquele dali eu acho, com um capau, vai relar não seu vagabundo, Morreu, segurei o dedo nesse moleque, foi aqueles Ui, 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 salva aqui, bicho, vem aqui, Fênix, go back Peguei meu kill Vou te salvar E eu tô sem kit Nem vi quantos kitinhos Do outro time Vai que ele fez algum bug também Mas tá de boa Arsenal de Hayato 31 inscritos Aí sim Alguém a mais se inscreveu Quero saber Quem que foi que se inscreveu no meu canal Porque eu tava com 30 hoje Aí eu fui brincar e voltei Tava 31 Ó Ó Ó Eu gastei dois gelos Mas pelo menos eu tô vivo, né Dois gelos, cara Dois gelos O moleque tá tentando vazar Ó Você viu ele, ó Tem que arrumar um jeito de ruxar Vou ter que gastar esse único gelo Ruxadão O cara deu a fio Pro gás Foi inteligente Calma Moleque inteligente Eu não vi Não foi esse cara aí Não foi a Maria Só dá um deitão Tão pra ser fácil Salvou Jogou muito Isso daí Dois a zero Acho que só tem a Maria, né A Maria e o cara que tá caído Deitaram Deitaram ali Ganharam Aí sim Se inscreve no canal E deixa o like Peguei a Dom A pessoa Como é que tá cheio da grana, né Eu não vou ser o melhor Nessa partida Mata aí Se a gente perder Eu tenho chance de ganhar É só matar Três aqui E o outro Matar todos nós Manda a partida Eu mate os quatro E pá Ah, pelo menos Eu não derrubo já Ó, 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 ó Tá vendo isso? Tá vendo isso? Eu quero ver Eu quero Olha isso Olha isso Olha isso, cara Olha aí Olha 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 Ah não, cara Esse cara tá de hack Que merda Vocês viram, né Volta no vídeo Aqui O que? Ah, não Ah, não Ah, quizão De moita ainda Esse aqui é o que Com o cara atravessando a parede Ainda de moita Como é que você quer que eu atire? Dá, não Comprar até um gelo só Ainda mandando emote ali Dou dois Unzões E ações Quietinho 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 Primeiro abate Ó, olha isso Acho que foi Será que foi? Ah, não Cara Eu quero gastar todo o meu dinheiro Pra sobreviver Ah, meu Deus Cadê hack? Você mesmo, Fabián Se tu for você Que se inscreveu no meu canal Tamo junto Você viu, né? Gente, é que eu pedi Pra o meu amigo da escola Se inscrever lá Ele mais outro Mais outro Eu acho que eu esqueci De falar o nome Do canal Olha isso Ó, espera Ele vai aparecer ali, ó Eu tô com uma raiva Uma vontade De deitar esse hacker Num nível Que cara O cara tá de vector Com muita E aí já tava Eu sou pregui, cara Vai Farpa Farpa Eu quero que você farpe Farpa, cara Farpa Você não quer, né? Pelo menos o japonês Agora tá de duas vectors Quando eu finalizar Essa partida Ah, mas esse cara Vai perder essa conta E a conta Parece ser gemada Não dá Não, não dá Não dá Tô até quieto Vai perder Por causa Que o cara Ativou o rápido Olha Olha isso Olha isso Se puder Que desgraçada Aí, cara Olha Eu tô confiando em você Jogou muito Pra Contra um hacker Jogou muito Não conseguiu, cara Ah, mas esse cara Vai perder a conta Espera, meu filho Ah, mas eu vou me vingar Ele não consegue Atravessar isso daqui Ou atravessar Só sei que Vai, vai, vai Vai, vai, vai O cara mandando Vai, vai, vai Enquanto Vocês viram, né? Um carinha ali De vermelho Deitamos o hack Primeiro abate Não Acho que o cara É o Belter Frost Peraí que alguém Me chamou pra jogar Aqui, deixa eu ver Não é tovinho Beleza Só não gravo com ele Jogando com ele Pra ele falar Muita besteira Ó, ó Mas eu vou deitar Esse moleque Meu Deus Meu Deus Só tem um hack Vem aqui, hack Vem aqui Por hora do x1 Eu contra um hack Pesa limpa Pesa limpa E aí Porque lhe Contra um hack Pesa limpa Subd E aí Seja limpa Seja limpa Que E aí E aí E aí E aí E aí Bora jogar um E aí Vazei Vazei Tiraram Então vai ter que ser isso né Antes de gostar desse vídeo Descreve o canal e torça pra Não ter mais hack na partida né Que esse hack acabou com a nossa gameplay E falou tropa Tchau